Olá, meu pessoal querido! Tudo bom, Eja 3? Voltamos com as aulas de matemática e hoje nós vamos, na nossa segunda aula, falar sobre sistemas de numeração, mas não todos, como na aula passada. Vamos falar de um específico, o sistema de numeração decimal. Então, vamos lá, sai comigo! Na última aula, nós falamos sobre sistemas de numeração, vários sistemas de numeração diferentes. Mas hoje, nós vamos identificar quanto vale cada algarismo de acordo com a sua posição no sistema decimal, que é o sistema que nós usamos no nosso dia a dia. Pois é, primeira coisa que a gente precisa entender e diferenciar, algarismo e número, são a mesma coisa? Não. Aqui, por exemplo, nós temos 11 números, do 0 ao 10. Porém, apenas 10 deles são algarismos. Qual que não é um algarismo? Acertou quem falou? Número 10. Pois é. O 10 é um número formado por dois algarismos. O algarismo 1 e o algarismo 0. Pois é. E a posição que cada algarismo ocupa no número faz diferença e muita diferença. O nosso sistema de numeração é um sistema posicional. Ou seja, ele leva em consideração a posição que cada algarismo ocupa dentro do número. Por exemplo, peguei os números 5, 2 e 0. Vamos ver quantos números nós formamos com estes algarismos? Pois é. Primeiro, 520. Se nós invertermos uma posiçãozinha aqui, criamos o 502. Mudou mais um pouquinho? 250. Mais um pouco? 205. Se a gente der mais uma mexidinha, 0,52. Ou simplesmente 52. E ainda tem o número 25, que é escrito por 0, 2 e 5. Esse 0 aí, em isso ele é opcional. Mas ele faz sim a representação desse número. Pois é. Então, a posição, que significa a ordem com que estes números aparecem, faz muita diferença. E cada uma destas posições aí, ele leva um nome. Pois é. De acordo com a posição, nós podemos identificar a unidade, que está na primeira ordem, a segunda ordem, que é a dezena, e a terceira ordem, que é a centena. Então, ordem, significa posição. A primeira ordem, ela fica mais a nossa direita. Está certo? Então, a primeira ordem nós chamamos de ordem das unidades. A segunda ordem, chamamos de ordem das dezenas. E a terceira ordem, de ordem das centenas. Pois é. Esse conjunto de três algarismos, dessas três ordens, elas formam uma classe. Sim, a primeira classe dos números. Nós chamamos de classe das unidades, porque a nossa maior referência é justamente quem está na primeira ordem aqui. Porém, números muito grandes, eles começam a ganhar outras classes. É o que acontece, por exemplo, com a população do nosso Ipojuca, projetada pelo IBGE para o ano de 2021. O IBGE disse que em 2021, Ipojuca tinha aproximadamente 99.101 habitantes. Nesse número, nós podemos perceber que temos a primeira ordem, formada pela unidade, dezena e centena. E aí temos a primeira, a classe das unidades simples. Está certo? E que depois disso, separado por este ponto, nós temos mais uma unidade e uma dezena. Essa posição, unidade, dezena e centena, ela vai se repetir sempre. Está bem? E aí, mas ela vai ganhar uma nova classe. Essa classe, nós chamamos de classe dos milhares. E isso ainda pode crescer. É o que acontece, por exemplo, com a população de Pernambuco, projetada para o ano de 2021 pelo IBGE. O IBGE disse que Pernambuco tinha aproximadamente 9.674.793 habitantes. Pois é. Temos aqui a primeira classe, a classe das unidades simples, a classe das unidades, formada por unidade, dezena e centena. Também temos a classe dos milhares, formada também por unidade, dezena e centena. E agora, chegamos na terceira classe, chamada de classe dos milhões. E isso pode avançar ainda mais. Mas aqui a gente já percebeu a diferença entre algarismo e número, entre as ordens e unidade, dezena e centena, e também entre as classes. E para isso, eu vou propor para você agora um desafio, tá bom? Eu quero saber se você consegue lembrar a diferença entre algarismo, número, ordem e classe. Lembra bem. Algarismo, número, ordem e classe. Eu vou mostrar para vocês três valores. E eu quero saber, nesta ordem, quem é o maior algarismo que você consegue enxergar, depois, o maior número que você consegue, o terceiro, a maior ordem, e o quarto, a maior classe que você observa. Pois é. Preparado? Primeiro número. 105.624.451. Segundo número. 3.604.663. E o terceiro número, 25.137.228 unidades. Primeira pergunta. Desses três algarismos que temos aqui, qual deles aqui é o maior deles? O maior de todos os algarismos. E aí? Qual o resultado? Acertou quem respondeu? Oito. Muito bem. Não temos aqui o número nove em nenhum desses três valores. Mas agora eu quero saber, qual o maior de todos os números? Primeiro? O segundo? Ou o terceiro? Acertou quem respondeu? O primeiro. O primeiro. Pois é. 105.624.451 unidades. Esse é o maior de todos os números. Tem mais uma pergunta. Qual a maior das ordens que você consegue enxergar? Então? Pois é. Respondeu aqui. A maior ordem, a maior posição que a gente consegue enxergar é a centena dos milhões. Está certo? 105 milhões. Então, aqui chegou numa centena. 105 milhões chegou numa dezena. E 3 milhões na unidade dessa mesma. Por quê? Classe. E respondeu certo quem disse que a maior classe de todos esses valores é todos os valores. Todos têm a mesma classe. Todos chegam na classe dos milhões. Então, teve empate aqui. E aí? Você conseguiu? Deu tudo certo? Parabéns. Vou te esperar na próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.